Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, estou aqui para mais um vídeo do canal Rock Raro e hoje aqui vou falar do Salter Rock americano, aquele rock sulista, muito bom, de bandas como Liner Skinner, um pouquinho do Alman Brothers, aquela linha sulista, mas hoje aqui eu vou falar do Black Oka Arkansas, uma banda lá dos anos 70, veio antes do Liner Skinner inclusive, vou mostrar aqui a discografia selecionada dessa grande banda, antes alguns recadinhos rápidos aqui, não deixem de adquirir Rock Raro, o volume já está esgotado, mas o volume 2 ainda a venda, 700 bandas, 350 a cada um, discos raros dos anos 60, dos anos 70, a venda na locomotiva, locomotiva discos, na Praça Benedito Calixto com meu amigo João Pacheco, na online vinil do Luiz Fernando e também diretamente com a gente aqui no WhatsApp que a gente coloca aqui embaixo, tá bom? E também se inscrevam no canal Ilha do Rock, que eu faço com os meus amigos lá de Floripa, essa última semana fizemos aqui com Nério Rodrigues, falando sobre o rock brasileiro, as histórias desconhecidas, né? O lado B do rock brasileiro foi sensacional, assistam lá no YouTube, tá muito legal, muito legal mesmo. E também o canal do meu amigo Eduardo Klein lá de Porto Alegre, muito bacana, e também do Lúcio, Lúcio que faz um cara muito legal lá, o Autoplace, que eu adoro, grandes dicas. E vamos lá pessoal, vamos falar aqui do Black Oak Arkansas, uma banda surgida na cidade, né? De Oca, né? Black Oca, né? No estado de Arkansas, e daí o nome, né? Começou aqui com o Quinteto e estreou na sua discografia. Antes era Nobody Else, uma banda que gravou um disco, 60 anos, uma raridade, eu não tenho esse disco, mas como Black Oak Arkansas em 70, 71. Foi na viradinha de 70, 71, que foi esse álbum aqui, ó, primeiro disco do Black Oak Arkansas. É uma banda que não tem pontos fracos, tá? Não tem grandes álbuns e nem tem discos ruins. Muito na mesma média, muito estilo, eles mantêm aquele estilo. Até hoje eles tocam ainda, né? Tudo bem que é uma banda bem diferente, e esse aqui é o primeiro álbum. E aqui, né, liderado pelo Jim Dandy, esse cara aqui, Jim Dandy, que quem gosta do Van Halen, do Guns N' Roses, vai perceber uma super influência, né? No Axl Rose, no David Leroth e do Jim, né? Um estilo muito parecido, muito parecido mesmo. Então foi uma grande influência, certamente, pro David Leroth, principalmente. E aqui, já começa com músicas maravilhosas. Esse disco aqui é espetacular. Inclusive, é produzido pelo Lee Dorman e o Mick Pineda, que era o do Iron Butterfly. Outros grandes músicos também. E eles lançavam pelo selo da Atlantic, esse selo aqui, Etcol. O selo do Led Zeppelin, né? Ainda o amarelinho. E músicas como Uncle Lydia, né? Que já é o início, sensacional. Aqui também tem Hot Nasty, que é um sucesso deles. Sing The Blues. Lord Have Your Mercy On My Soul. Músicas muito bem, com bastante humor, né? Bastante, algumas mais picantes até. Letras muito legais. When electricity came to Arkansas, né? Quando a eletricidade chegou a Arkansas, né? Então é uma música um pouco mais bem humorada aqui. Primeiro álbum, guitarras, um vocal sensacional. E o primeiro disco aqui do Black Oca Arkansas, que começou com um cesteto, né? Um cesteto aqui. Gravou esse disco de estreia aqui, muito bom. Depois, na sequência, o segundo disco, mantendo o mesmo padrão de qualidade, o Keep The Fate. Mantém a festa. Isso aqui é legal que ele abre ainda aqui, né? Ele abre assim, ó. Formato bem bonitinho. E aqui os caras da banda também. Sempre liderado aqui pelo Jim Dandy. Aqui em cima, né? O Jim aqui. E novamente, músicas muito, muito boas aqui. Mesmo selo. E aqui músicas como a Keep The Fate, que é muito legal. A Revolutionary All American Boys. Short Lifeline, muito boa também. Muito bom disco, mesma gravadora. 1972. Mantém a fé. Keep The Fate. Depois do terceiro disco, é esse álbum aqui, que mantém o mesmo nível. Inclusive do mesmo ano, 72 ainda, né? Então os caras não estavam pra brincadeira. Aqui, né? O Jim aqui no meio. E a turma aqui, nesse outro álbum, que é muito legal, do Black Rocker Kansas. Que é o If an Angie came to see you, né? Se o anjo vier pra te ver, would you make her? É muito legal também. Terceiro álbum. E aqui músicas como a Gravel Roads, Fertile Woman, Spring Vacation, To Make Us What We Are. Boa também. Terceiro álbum do Black Rocker Kansas. E aqui já é uma mudança significativa, né? Que entrou o Tony, o Tony Aldridge, na bateria, que ficou vários anos, né? Ele aqui tocou com outros músicos também, com várias bandas. Terceiro álbum do Black Rocker Kansas. Na sequência, um ao vivo, né? Já uma banda que fazia grandes shows e lançou esse álbum aqui, que é o Rout, Rout and Rockin', Rock and Roll Live, né? Rout and Roll Live. Esse disco aqui, é o Jim aqui, né? Get Kind of Cookie, When Electricity, Come to Arkansas, né? Ao vivo, né? Hot and Ness, Up, então as grandes músicas da banda nesse quarto disco aqui, de 1973. 1973. Uma capinha dupla aqui, capa, né? Dupla muito bacana. Aqui também tem a produção do Tom Dold, não, o Tom Dold que produziu Eric Clapton, produziu um monte de gente. Aqui o Tony, a formação aqui mais clássica da banda, né? Jim Dandy, o Hit Reynolds, o Paul Dalgert, o Harvey Jett, Stanley Knight e o Tommy Aldridge, nas bateras. 1973. Round and Roll Live. Depois, seguindo a carreira discográfica do Black Hill Carcassus, temos Hike on the Hog. Hike on the Hog, essa capa aqui espetacular. Abre aqui, né? Porquinho aqui. Esse disco é muito bom, segue a mesma... Eles não têm disco ruim, não têm mesmo. Os caras não pisavam na bola. Grandes Almos, aqui em cima o Jim, todos os... toda a formação aqui, 1973 ainda. Swimming in Quicksand, Back to the Land, Moving, Happy Cooker, já um outro repertório, né? Depois do Ao Vivo, um repertório novo. Jim Dandy, a música Jim Dandy, Moonshine Sonata, entre outras aqui. Todas produzidas por... É uma banda de discos que praticamente não tinha covers, né? Tem um outro cover, mas basicamente canções próprias. O Black Hawk, Arkansas. Depois, 74, os caras gravavam ali, todo ano, belos discos. Esse aqui, Street Party, os melhores também, Street Party, 1974. 74. Esse aqui, não é... A capa não é dupla, né? Mas o selo, sempre o mesmo selo. Uma banda que fazia algum sucesso, eles tinham boas vendagens, né? E sempre aquele ritmo, aquele estilo. Sounder Rock, muitas guitarras, os vocais, né? Sempre muito agradáveis do Jim. E músicas boas, rápidas, algumas meias baladas, assim. Mas muito legais, sempre na linha do Sounder Rock, aquele rock sulista, né? Dance in the Streets, Sting Me, Good Woman, Jail Bait, Sure Been Working Hard, Son of a Gun. Muito boa também. E o outro lado, com outras aqui também, muito legais. 1974, altamente recomendável, Black Hawk, Street Party. Festa de rua. Depois, 75, mais um, mais um disco muito bom, que é o, já no outro ano, Antilife Grant, Antilife Grant, esse aqui. O Jim, o Tony, Tommy, né? e os outros músicos aqui. Aqui já tem uma música, um cover espetacular, que é o nosso querido, Taxman. Taxman, do ninguém menos do que George, George Harrison, dos Beatles. Música do disco, Revolver. Clássico, clássico, 75, o Antilife Grant, do Black Oka, Arkansas. Sensacional, cesteto aqui. Um dos meus preferidos, quando se fala de Sounder Rock. Depois, 75, ainda, mais um disco monumental. Inclusive, esse disco aqui é nacional. O meu, o meu, a minha cópia aqui é uma cópia nacional. É esse aí, que é o X-Rated. X-Rated, com essa capa aqui. Uma capa um tanto quanto sugestiva, né? Muito bacana aqui. E aqui, a banda, né? E músicas aqui como Bumpin' Green, Fighting Cook, Highway Pirate, Strong Enough To Be Gentle, e outras. Aqui também, High Flyer, que é bem bacana também. Ace of the Hole, também. 1975, X-Rated. Mais um álbum que eu recomendo aqui do Black Cocair Kansas. Depois, 76, esse aqui é um dos melhores, um dos melhores, que é o Balls of Fire. Balls of Fire. Aqui, soldinho na capa, e aqui a contracapa com todos os caras da banda. Sempre uma mudança ou outra na banda aqui, mas a base da banda foi mantida. 76, esse aqui é um dos meus preferidos também. Aqui já gravava pela MCA, né? assim como o anterior. Iniciei o record. A mesma gravadora do Lina Skinner, produzido por eles. E músicas como Rambling Man, Fist to Love, Make the Scene, I Can't Reel Forever, Rock and Roll. Aqui também tem um cover da Great Bells of Fire, do Jerry Lewis. Belo cover também, bela interpretação do pessoal aqui do Black Ocker Kansas. Então, já não sei que número da discografia que é aqui, o Balls of Fire, mas é outro grande momento. E aí, mais um ao vivo. Esse ao vivo aqui é espetacular. Espetacular. Que é o Live Mutá. Live Mutá. Acho que é assim que se pronuncia. mil novecentos e setenta e cinco. Gravado no dia onze de maio de mil novecentos e setenta e cinco. Dia das Mães. Em Long Beach Auditorium. Long Beach, na Califórnia. O Live Mutá. Esse disco aqui. Eles que participaram, né? Desse grande show aqui, né? De Purple também tocou aqui. Black Sabbath, né? E o California Jump, né? Depois virou California Jump também. E foi exatamente nessa tour aqui do Black Ocker Arkansas. Grande, grande. E aqui músicas como Jim Dandy, Fancy Nancy, Lord Heaven Mercero My Soul, que é do comecinho de carreira deles. Crying Shame, Fever in My Mind. Lado dois, Hey Al, Rebel, Ataxman e Hot and Nasty, um dos grandes sucessos do Black Ocker Arkansas. Na sequência, tem bastante disco. O Black Ocker aqui virou Black Ocker. Black Ocker, eles tiraram o Arkansas aqui por um tempo, né? E virou Black Ocker, mas a banda base é a mesma. Jim Dandy aqui, né? Aqui os caras todos também. E esse álbum aqui que é o Race with the Devil. Race with the Devil, que é mais uma cover também, né? Do Adrian Gervitz, que é do Gunn, tocou em outras bandas, várias bandas, né? Aqui tem a Freedom, One Night Stand, Daisy, Rainbow, Feel So Good, Stand On By Your Kind e Not Fade Away. Aqui o disco já de homenagens, né? De músicos, músicas de outros, de outros caras. Mas muito legal também. Já é um disco um pouquinho, cai um pouquinho, mas nada que prejudique aqui a reputação do Black Ocker Kansas. Depois tem esse aqui, que já é Black Ocker Kansas, que é o Our Overnight Success. A capa aqui, né? Uma capa até em alto relevo. Esse disco aqui, que também é muito bacana, 76. 76. Aqui já é um quinteto, eles são como um quinteto. Mas a base ainda, os mesmos, Pretty Pretty, Can't Blame It On Me, Television Indecision, Bake It Up, Bad Boys Back In The School, Love Comes Easy, You Can't Keep A Good Man Down, e Fireball. E Fireball. Muito, muito bom esse disco aqui do Black Ocker Kansas. Eu gosto bastante desse disco aqui. A Fireball aqui não é a Fireball do The Purple. E por último aqui, para encerrar, para encerrar essa discografia básica do Black Ocker Kansas, mais o Black Ocker aqui, esse como o Black Ocker também, que é o I'd Reiter Be Sailing, Black Ocker Kansas, ou Black Ocker. Ocker, né? Black Ocker. Esse disco aqui, que é de 78, já comecinho ali, finalzinho da década, depois eles pararam, o dia dele teve vários problemas de saúde e tal, mas anos atrás eles voltaram e com outros caras, ele na formação, mas já em uma outra vibe, né? Mas eu paro por aqui mostrando a discografia básica. Os que eu tenho, o período de ouro do Black Ocker Kansas, uma sequência monumental de discos, está muito boa mesmo, dentro desse estilo que é o Salter, chamado Salter Rock, de bandas como Liner Skinners, Outlaws, Little Feet, e tantas outras, né? Eu acho que o Black Ocker Kansas está na primeira prateleira aí, quando o assunto é o rock sulista, o Salter Rock, aquela mistura do rock com blues, aquela coisa mais rápida, bem humorada, que é típico do sul dos Estados Unidos. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o canal aí, compartilhem com os amigos, coloquem os comentários, coloquem ali os preferidos de vocês, o Black Ocker Kansas, e logo a gente vem aí com outros vídeos de outros nomes. Tá bom, gente? Valeu!